Música 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 Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve prima De mais um videozão simbora Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Xe, Xe, não tem jeito. Você sabe o quanto sou apaixonado com o XRE? Quinzinho tá aqui na garupa. E a gente vai dar um top speed, pelo menos eu agarro tanto de carro que tem aqui na frente, velho. Não vai dar. Queria muito, mas não vai dar. Aí sim, hein? Aham, lembra, mano, da trilha que a gente fez? Aham. A gente pedriou por aqui. Vamos lá. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.